O encontro, denominado o primeiro Santo Fusca, foi no Parque de Exposições de Santo Antônio do Sudoeste. Participaram integrantes de grupos de carros antigos de sete municípios. Além do município, sede ainda Capanema, Planalto, Renascença, Francisco Beltrão, Pérola do Oeste e São Lourenço do Oeste. E participações individuais de três municípios, Pranchita, Ampere e Barracão. Segundo os organizadores, este foi um evento piloto que serviu de experiência para as futuras edições. Para eles, os objetivos de congregar amantes do Fusca e estimular o gosto por veículos antigos foram alcançados. A organização foi do Grupo Santo Fusca, que é de Santo Antônio do Sudoeste, com o apoio da Prefeitura.